Vídeo de hoje é mais um Atendendo a Pedidos, querida seguidora Roberta sugeriu o vídeo sobre pele, cuidados com a pele. Ela pediu para que eu falasse um pouco mais sobre sequência, aplicação, com foco para quem está começando, para quem está iniciando a cuidar da sua pele. Vale lembrar, eu não sou especialista, não sou dermatologista, eu apenas cuido da minha pele de acordo com o meu tipo de pele, de acordo com os produtos que eu vou testando, muitos sugeridos por vocês, até porque é um canal de resenha, é um canal de testes, e aqui eu só compartilho com vocês a minha experiência particular, minha experiência pessoal, para saber mais detalhes, conhecer um pouco mais a pele de vocês. Lembre-se sempre de procurar um dermatologista, que aí sim vai dar uma instrução mais específica, mais direcionada e particular para cada uma de vocês. Na verdade, não é só uma rotina de cuidados básico para iniciante, eu diria que é uma rotina de cuidados para todo mundo que gosta e quer cuidar da pele. É a rotina a qual eu sigo, é a rotina a qual ao longo do tempo eu fui aprendendo. Se você não tiver como comprar ou ter todos os produtos na sequência que eu vou mostrar para vocês, não se aflija. Vai com calma, vai com os básicos, até porque é como eu disse, cada um tem um tipo de pele e cada pele reage de uma forma. Eu penso que a gente precisa conhecer, sentir nossa pele, para aí sim começar a investir um pouco mais em produtos para pele. Então, eu vou mostrar para vocês aqui algumas das opções, tendo em vista que o foco não são os produtos, mas sim a sequência e cuidados. Como vocês podem perceber, eu acabei de acordar, é a cara da pessoa. Aqui eu vou demonstrar para vocês um cuidado com a pele normal, estar em casa, início do dia, rotina da manhã, antes de trabalhar, antes de sair ou então até para ficar em casa. Caso você esteja maquiada e quer limpar e seguir a sequência de cuidados, só iniciar com o seu demaquilante favorito. Aí você demaquila toda a maquiagem. Em seguida, o primeiro passo, sabonete facial. Comece limpando a pele com sabonete facial. Seja no banho, seja na pia. Escolha o sabonete facial indicado para a sua pele ou da sua preferência. Faz aquela limpeza ali normal de sabonete facial. Esse é o tipo de produto que eu mais gosto. É um produto, assim, que eu sou muito apegada. E sempre que tem novidade de sabonete facial, eu vou lá e compro para poder testar. Falo aqui de uma pele mista. Minha pele já foi bem mais seca. Ao redor da minha pele, assim, é um pouco mais seca para normal. E tendo a zona T com mais oleosidade. Onde tem mais brilho, onde fica mais oleoso. Falando de custo-benefício, inclusive são opções que eu uso bastante. Tem esse controle de brilho de poros da Avon, que eu acho uma ótima opção. Tem aqui da Garnier, versão da Dove. Dove é uma opção de sabonete hidratante, mas deixa a pele bem sequinha. Esse aqui é específico para pele normal, sensível ou seca. Só um pouquinho dele já rende absurdamente. Assim como acontece com essa versão da Garnier. Os dois têm a mesma textura, ao meu entender. Esse já tem a promessa de efeito mate. Não tem vitamina C, purifica, uniformiza e reduz marcas. Tem outro aqui que é mais específico para pele oleosa. Mas eu não tive problema utilizá-lo, não. O famoso laranjinha, actine. Tem vídeo aqui no canal também, para pele acneica. Combate a acne, oleosidade, desobstrui os poros, elimina a oleosidade. Limpa a pele, que é uma beleza. E esses dias eu estava usando ainda mais, por conta do... Até comentei com vocês, né? Eu senti um pouco de cravo, espinha, depois de usar um produto. E aí eu passei a usar ele com mais frequência, né? Após essa limpeza com sabonete facial, vem um tônico adestrigente. Esses produtos têm a função de não só limpar, tonificar a pele, mas equilibrar o pH da pele. Cada um é específico para um tipo de pele. Remover todas aquelas impurezas, sujeiras que ficaram, que talvez o sabonete não tenha removido. Esse produto, como vocês sabem, tem álcool. Traz uma certa refrescância. Eu gosto. Não é para todo tipo de pele, obviamente. Ele tem a função de controlar a oleosidade da pele. Algumas peles oleosas gostam, outras não. Mas é um produto que, na minha rotina, sempre coloco nessa função. Tem muitas outras opções no mercado. Vale lembrar sempre de se atentar nessa questão do tipo de pele. Hoje em dia a gente tem a Gomescelar que tem essa função de tonificar. Essa da Garnier, especificamente, ela não diz, né? Ela não toca nesse ponto. Mas a maioria sim. Aqui diz só que limpa, demaquila, hidrata e uniformiza a pele. Com efeito mate, tendo vitamina C. Tenho aqui da Anupil, que é uma versão com vitamina C. Esse já é um tônico específico. Essa é a versão miniatura. É uma opção também que entra na categoria ali de mais em conta e tem uma ótima atuação. Esse aqui diz que é uma loção tônica clareadora. Ele tem vitamina C. Tem uma função de não só tonificar, como clarear a pele. É um clarear bem suave, gente. Nada muito milagroso. Mais uma opção, assim como muitas outras. E você inclui nessa fase, logo em seguida, do sabonete facial. Passou o tônico? Espera alguns minutinhos a pele absorver. Está preparada para, em seguida, para o terceiro passo. Que é a aplicação do hidratante facial. No mercado atual, a gente tem diversas opções de hidratantes para todos os tipos de pele. E aí é só escolher. Eu comecei a hidratar minha pele há muito tempo atrás com Nivea da Latinha Azul. Muitas de vocês, com certeza, conhecem. Era um dos únicos produtos, se eu não me engano, da Nivea que vendia na drogaria e na farmácia. Hoje, está trazendo cada vez mais opções para o mercado brasileiro, finalmente. Não fiquei por muito tempo com a versão da Latinha Azul. Porque eu sentia que minha pele ficava muito pesada. Essa é uma versão de textura muito densa e específico para quem tem pele seca. Como eu tinha a pele um pouco mais seca, eu tinha necessidade de utilizá-la. Mas durante o dia, eu não achava uma opção muito legal. Porque na minha pele, ele pesava demais. E aí, de uns tempos para cá, depois de algumas dicas de vocês, eu passei a utilizar mais na olheira. Com cuidado. Mas para hidratar, de fato, essa região que eu tenho mais sequinha, mais enrugadinha. Já que eu entrei nesse assunto olhos, eu não vou focar muito nesse vídeo um produto para a região dos olhos. Até porque a gente está focando aqui para cuidados iniciais. Para quem está começando, cuidados básicos. Depois da Latinha Azul, senti a necessidade de testar todas as opções. Como eu disse, não tinha muita coisa em drogarias e farmácia. E na época, eu ouvia muita gente comentar de um hidratante da Clinique. Aí, investi nesse daqui e fiquei anos. É o hidratante em gel da marca. Inclusive, é específico para quem tem pele oleosa. Atende muito bem a todos os tipos de pele. Esse aqui é o meu segundo. Mas eu não uso tanto, até pelo fato de estar testando outras opções. Como estamos focados no cuidado dia, eu acho esse daqui uma ótima opção. É o hidratante nutritivo. Ele é até recomendado para utilizar como pré-maquiagem. Na minha opinião, proporciona uma hidratação na medida. E certamente atende a boa parte dos tipos de pele. Devido a sua textura, absorção. E o aspecto que ele deixa na pele. Na minha, não fica muito oleoso. Fica com aquela hidratação na medida. Próximo e último passo dessa rotina de cuidados básicos, de cuidados com a pele. Temos os protetores. Limpou o rosto, tonificou, hidratou, vem o protetor. Tenho aqui o Sun Fresh Aqua Light da Neutrodina. Foi um processor que eu usei durante muito tempo. Esse daqui eu usava seja no corpo quanto no rosto. Protege, hidrata e tem essa promessa de toque seco. Eu sentia ele seco na minha pele. Nunca vi o problema. Ele não vem especificando ser só para o corpo ou só para o rosto. Uma vez eu comentei com a dermatologista que estava usando ele no rosto. E ela falou que era melhor usar um facial. Mas eu utilizando esse daqui era melhor do que nada. Enfim, não me deu problema. Tenho aqui uma outra opção que até recentemente eu usava bastante. Muitas de vocês já sabem. Toque seco, anti-sinais da Nivea. Também tem essa função de não só proteger, como hidratar a pele. Muitas das vezes eu nem usava hidratante facial. Ia direto para o protetor. Até porque hoje a gente tem essas opções, né? De protetores que agem não só protegendo, mas hidratando e tratando a pele. Recentemente eu tenho usado uma outra opção. Eu achava da Nivea Toque Seco sequinho na minha pele. Esse de fato é ainda mais. Versão Eucerin Oil Control FS30. Tem a função de controlar a oleosidade. Seu toque de fato é bem seco. É um creme gel de toque seco. Absorve rápido e protege. Lembrando, gente, que eu não falei de vitamina C. Eu não falei de outros produtos. Porque eu não vejo necessidade disso para cuidados básicos. Para quem está começando. Isso aí a gente adquire aos poucos conhecendo a nossa pele. Então aqui eu falei de uma rotina básica de skin care. Uma rotina básica de cuidados com a pele. Tendo quatro passos. Quatro produtos. Vocês podem eliminar um. Podem eliminar dois. Se sinta à vontade para usar aquilo que você acha necessário. Na minha opinião, limpeza, hidratação e proteção são os principais. Agora eu vou cuidar da minha pele. Vou limpá-la. Hidratá-la. Protegê-la. E vou compartilhar com vocês. Logo em seguida do sabonete facial, você também pode utilizar um esfoliante. E o esfoliante meio que tem a função de dar aquele plus na limpeza. Ele remove as células mortas. Renova a estrutura da pele. Só que não é um produto de uso diário. Apesar de hoje em dia termos sabonetes faciais com essa função também de esfoliante. Produto que você usa mais restritamente. Uma vez na semana. A cada 15 dias. Dependendo do tipo de pele. Sendo que eu não vou focar muito em esfoliante. Eu não vejo algo como muito necessário para todos os tipos de pele. Para início, eu já considero o sabonete facial o suficiente. Para finalizar, eu gosto de aplicar um produto que é opcional. Mas eu prefiro até porque eu acho que essa região também merece um certo cuidado. Protetor, hidratante, reparador labial. Produtos para os lábios. Meus lábios, inclusive, são extremamente ressecados. E eles dão sinais. Principalmente quando eu bebo pouca água ou quando uso muito batom mate. Gosto da sensação e atuação nos lábios. Esse aqui é uma miniatura da lab. E esse foi o vídeo de hoje. Espero ter ajudado de alguma forma. Se gostou desse vídeo, não se esqueça. Deixa aqui seu gostei. Se inscreva no canal. E a gente se encontra no próximo vídeo. Grande beijo. Fique com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho